Música Categoria até 67 quilos Corda e Vermelho Representando a Academia Team Militão Fight Juan Ivali Música 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 A CIDADE NO BRASIL E o seu adversário do Código Azul, representando a Academia KOMT, Rafael Bernardo! A CIDADE NO BRASIL 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 Dentro dele Dentro dele Dentro dele Boa, boa Dentro dele Tranquilo, boa Tranquilado, boa Boa, vim lá Vim lá, vim lá Boa, bota, bota Bonita, boa Boa, boa 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 Opa! Vem lá! Vem lá! Bora! Bora! Pelo, pelo, pelo! Pelo, pelo! Pelo, pelo! Pelo, pelo! Pelo, pelo! Pelo, pelo! Solta a perna! Solta a perna, gente! Pega o seu fã! 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 Aplausos Aplausos Segundo round Lute 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É sua! É sua! Vamos lá agora, vamos lá agora! Vamos aí! Pichão o apontinho! Pichão! Parou, separa! Sem descassar, sem descassar! O estômago está no ar! Vamos lá, vamos lá. O Brasil é um líder com o Brasil da F Idade O Brasil é um líder com o Brasil que não tem o mais Olha o que é isso aí Cara, é bem legal Tanto bravo, é que me mora, gente Vamos com o caldo dele Uma, 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 uma Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate Após três rounds de dois minutos, os juízes pontuaram vitória por decisão unânime do corner Vermelho Vira!